O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou neste domingo que haverá bombardeios russos contra seu país na segunda-feira, no que ele chamou de assassinato deliberado. A Rússia anunciou oficialmente que amanhã haverá bombardeios em nosso território, nossas fábricas, nosso complexo de defesa. A maioria foi construída décadas atrás, até mesmo pelo governo soviético, construída em cidades e agora estão no meio de um ambiente urbano comum. Milhares de pessoas trabalham lá, centenas de milhares vivem nas proximidades. Isso é assassinato, assassinato deliberado. Neste domingo, o presidente também informou que os russos destruíram o aeroporto de Vinícius, no centro do país. Nestas imagens, é possível ver os bombeiros tentando apagar um incêndio em um depósito de combustível na mesma cidade. Mais cedo, Zelensky denunciou que as tropas russas estavam se preparando para bombardear Odessa, o principal porto da Ucrânia, onde vivem cerca de um milhão de pessoas. Também neste domingo, a população civil ainda estava presa na cidade costeira de Mariupol, no sul da Ucrânia, após o segundo fracasso da operação de evacuação. Obrigado. 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 Obrigado.